Assim que chegam, as crianças fazem fila para pintarem o rosto. Cada uma pede um desenho diferente e, com cuidado, os traços vão ganhando forma na pele. Uma flor. Uma joaninha. A gente fala para a moça que a gente quer pintar e a gente pinta. Muitas brincadeiras. Ainda vai ter pula-pula, vai ter piscina de bolinha. É um coelhinho. É um coelhinho? É. Além da pintura, muitas brincadeiras. Cerca de 180 crianças foram convidadas para as atividades da Escola Bíblica de Férias. Nós divulgamos em algumas rádios, fizemos divulgação, panfletagem em alguns lugares, em algumas escolas e até mesmo na vizinhança, em outros bairros. Então as crianças não são apenas as crianças que participam aqui constantemente do projeto, mas são também as crianças da comunidade. As mensagens bíblicas para as crianças precisam ser de fácil compreensão. As brincadeiras podem ser uma maneira de educar. A proposta desse ano da Escola Bíblica de Férias é as crianças caminhando nos passos de Jesus. Então nós ensinamos a respeito de obediência, a respeito de algumas questões de moral mesmo, de moralidade, de companheirismo, de compartilhar. Então é um projeto voltado mesmo para o ensino cristão da família e das crianças. E se tem momento de oração e de demonstração de carinho, há também momento para dançar e se divertir. É bem ensaiando demais. Toda segunda nós estamos aqui às sete e meia da noite ensaiando, nós ficamos até nove e meia ensaiando para as crianças. E mesmo quando não tem a EBF, a gente faz ensaios para culto de domingo, culto de sábado, a gente ensaia demais, a gente se esforça para fazer o melhor. No teatro, as crianças aprendem que os super-heróis dos quadrinhos, dos desenhos animados e dos filmes não existem. A gente não deve acreditar em herói que passa na TV e as outras coisas, a gente só pode acreditar em Deus. Só Jesus é o herói de todas as pessoas. Deus é o nosso herói e os outros super-heróis que passam em desenho animado não tem nenhum poder. Por que Jesus é o nosso herói? Porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem o poder de vencer todos. Segundo os coordenadores, esse aprendizado todo acontece não é somente nas férias. A escola bíblica continua o ano inteiro. A gente trabalha com eles, a gente ensina eles a conviver com as pessoas lá fora, ensina para eles sobre preconceito, sobre muita coisa, sobre tudo que acontece lá fora. A gente planejou uma estrutura com várias atividades. A gente trabalha dança, música, teatro, algumas questões que eles decoram, alguns versículos bíblicos. Depois de algum tempo a gente vê realmente que está fazendo diferença, o linguajar deles é diferente.